Olá pessoal, no vídeo de hoje eu trouxe unha decorada com corações e muitos brilhos. Então, vamos lá? Primeiro pintei as unhas com esmalte azul escuro. Como eu queria a cor do azul ainda mais escura, a segunda camara já fiz com outra cor de esmalte, bem mais escura. A unha dona lá pintei de branco, apenas uma camada. E depois fiz outras camadas com esmalte em glitter hexagonal, deixando ele bem, bem preenchido com o brilho. Com esmalte branco nas outras unhas e um bolador fiz os corações. E para completar mais o desenho, fiz ainda algumas bolinhas. Utilizei estrazo quadrado, de gota e de flor na cor azul. Apliquei os estrazos na parte superior da unha. Sempre pressionando bastante. Para fixar mais, passei uma base transparente por cima. Limpei os cantinhos. E este é o resultado final. Se você gostou do vídeo, clique no gostei. Compartilhe com seus amigos. E se inscreva no canal, que sempre que eu colocar um vídeo novo, você vai receber no seu YouTube. E é isso. Tchau!